Para terem feito o que? É uma brincadeira, não levem a mão Queremos divertir o nosso carnaval Bailar e brincar, queremos cantar Pedindo às pessoas para nos desculpar É uma brincadeira, não levem a mão Queremos divertir o nosso carnaval Bailar e brincar, queremos cantar Pedindo às pessoas para nos desculpar O Facebook já é O diário das nossas vidas Nossos gostos e os gostos É lá que se publicam Metem lá as suas fontes Bolo, doces e bolsinhas As outras metem lá gosto Elas ficam babadinhas O peito da dor é Uma grande distração Mas quando temos crianças Gera-se uma distração É uma brincadeira, não levem a mão Queremos divertir o nosso carnaval Bailar e brincar, queremos cantar Pedindo às pessoas para nos desculpar É uma brincadeira, não levem a mão Queremos divertir o nosso carnaval Bailar e brincar, queremos cantar Pedindo às pessoas para nos desculpar Dá-me o conto Já estou pras velhas, é um brinquedo Algumas ainda não tem porque eles têm medo É uma brincadeira, não é bem a mão, queremos divertir o nosso carnaval. Vai lá e brinca, queremos cantar, pedindo a pessoa para nos desculpar. O povo da do Rostro não gasta muito dinheiro, dá para ver familiares que estão no estrangeiro. Há isto do Facebook, é uma grande tigreira. Temos jogos engraçados e quintas de brincadeira. É uma brincadeira, não é bem a mão, queremos divertir o nosso carnaval. Bailar e brincar, queremos cantar, pedindo as pessoas para nos desculpar. É uma brincadeira, não é bem a mão, queremos divertir o nosso carnaval. Bailar e brincar, queremos cantar, pedindo as pessoas para nos desculpar. Bailar e brincar, queremos cantar. Bailar e brincar.